Uma coisa que sempre digo aqui no canal é, precisamos estar atentos e levar em conta a opinião de quem esteve lá, de quem colocou a pele em risco. Por exemplo, eu já tinha começado a escrever o roteiro com o palpite para Habib Nurmagomedov vs Tony Ferguson. E algo que eu citaria é o curioso fato de que os três brasileiros que enfrentaram os dois, Gleison Tibau, Rafael dos Anjos e Edson Barbosa, estavam apostando no bicho-papão. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale notar que apenas um homem enfrentou tanto o Tyron Woodley quanto o Gilbert Burns, o durinho, que fazem a luta principal do Fight Night desse sábado em Las Vegas. E esse cidadão é ninguém mais, ninguém menos do que o racional Demi Amaya, então vamos escutar o que ele teve para dizer ao Combate.com, abre aspas. Eu acho o Woodley favorito pelo simples fato de que a mão dele é muito pesada, e o durinho é um cara que se expõe um pouco no jogo em pé. É difícil botar o Woodley para baixo, vai acabar virando uma luta de trocação. Na minha análise, a chance é maior do Woodley nocautear. O curioso nessa declaração é que Demi enfrentou o Woodley em pé praticamente por 25 minutos e suportou bem os golpes do então campeão, e foi nocauteado por Durinho ainda no primeiro round. Sim, a segunda luta foi três anos depois, e Maia já tinha 42 anos, mas ainda assim não deixa de ser um ponto de vista interessante baseado nos desfechos. Aí pronto, já foi o suficiente para as redes sociais caírem em cima do Demi Amaya, só lá no Instagram do sexto round você lê ressentido, dor de cotovelo, incoerente, etc. E prestem bem atenção, é exatamente por esse efeito que o meio do MMA no Brasil costuma ser bastante chapa branca. Porque quando um lutador se expõe e diz o que pensa, que um lutador brasileiro é zebra, por exemplo, ele é atacado. E aí o que pode acontecer na próxima é que a gente não vai escutar mais a opinião dele de fato, e sim o que ele acha que o público quer ouvir para não ser atacado. Em primeiro lugar, de cara já há uma distinção a ser feita, né? O Woodley lutou com o Demi Amaya com o freio de mão completamente puxado. Ou seja, ele não estava lançando os golpes com 100% da força, usando o próprio corpo como alavanca, porque ele estava em pânico de errar o timing, acabar derrubado e finalizado, perder o cinturão para a mochila humana. Já Durinho, também campeão mundial jiu-jitsu, não tinha esse problema, por isso ele pôde trocar tranquilo, com desenvoltura. Em segundo lugar, a análise do Demi Amaya está correta, sobre o peso da mão não sei dizer, testemunho do cara, você acredita ou não. Mas sobre o casamento de jogo é praticamente a mesma coisa que eu disse aqui no canal, quando o duelo foi anunciado. Woodley é registered All-American, tem centro de gravidade baixo e tem uma das melhores taxas de defesa de quedas da história dessa categoria. Aí é só somar 2 e 2, a especialidade do Durinho é o jiu-jitsu, e para usá-lo ele tem que botar essa encrenca no chão. Sem contar que essa é a primeira luta de 5 rounds da carreira do brasileiro, e apostar na luta agarrada contra um cara que está acostumado por ter sido ex-campeão com jornadas mais longas, pode ser uma faca de dois gumes. Quem vai morrer no gás? Quem vai perder a potência nos braços e o poder de nocaute primeiro? Essa inclusive pode muito bem ser a estratégia do Durinho, que está no gás e é 5 anos mais jovem. Usman, companheiro de treinos do Durinho, engoliu Woodley exatamente assim, no pulmão. Mas não deixa de ser uma aposta arriscada, e se ele não conseguir a queda nesse processo, eles vão ter que trocar a mão. E por mais que o Durinho tenha 6 impressionantes nocautes no currículo, e o poder de fogo nas duas mãos, ele nocauteia com a direita e com a esquerda, a gente ainda não o viu contra a oposição do calibre, do nível de Stephen Wonderboy Thompson, Rob Loller, Darren Till, Kelvin Gastelum, Carlos Condit, etc. E o Woodley foi muito bem em pé contra todas essas feras, são 15 anos de MMA e de trocação para o americano, quase o dobro de tempo de voo do brasileiro na modalidade. O Woodley ainda é o produto de dois campos muito fortes na trocação, a Rufus Esportes em Milwaukee, com o Duke Rufus, campeão mundial de kickboxing, o pai do Anthony Petsch e a própria American Top Team. Durinho vem sim evoluindo muito no setor, treina com o campeão da categoria, é amigo inseparável do craque Vincent Luke, e tem o kickboxer holandês Henry Rufit no seu corner. Mas quando a gente está falando de luta em pé, o tempo e o currículo, pelo menos na teoria, dão sim vantagem para o Woodley. É uma luta duríssima, e apesar do Durinho ser de fato a zebra, ele tem uma chance relevante de nocautear. O meu ponto aqui é que o que o Damien disse faz sentido. E só porque o cara acabou de ser derrotado pelo Durinho, isso não torna ele um invejoso. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham desse posicionamento do Damien que não é dos mais ortodoxos dentro do meio, né? O Damien está se encaminhando para a aposentadoria, ele tem agora um canal no YouTube, quer lançar um podcast e está botando sua opinião para o mundo, né? O que vocês acham disso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. E hoje foi dia de rodada dupla aqui no sexto round. Também falei sobre Kobe Covington, que está fora da American Top Team, não faz mais parte da equipe. E para entender essa treta, é só clicar no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.